O dólar fechou a R$ 2,98, é a primeira vez que termina abaixo de R$ 3,00 desde o início de março. A sequência de alta fez o brasileiro recuar de gastos no exterior. Darcio já tinha planejado a viagem para os Estados Unidos com a família quando o dólar começou a disparar. Só em março, a moeda americana teve alta de mais de 11%. Fomos obrigados a mudar algumas coisinhas. Hotel, você adequar a qualidade, a preço também, para você poder manter alguns outros passeios, alguma outra programação. Essa preocupação fez as despesas dos brasileiros no exterior caírem 10,5% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. As operadoras veem nessa alta do dólar uma oportunidade para aquecer o mercado doméstico. Nesta feira internacional, realizada em São Paulo, representantes de 26 estados oferecem o que tem de melhor para fazer o brasileiro trocar a viagem ao exterior por um desses destinos nacionais. Sete em cada dez pessoas já estão fazendo isso, segundo uma pesquisa do Ibope. Quando você faz uma viagem, você tem que ir num restaurante, você tem que pegar um táxi, você compra presentes. Então você acaba movimentando toda a economia. Nessa operadora de turismo, a procura por pacotes nacionais dobrou. Já busca por viagens ao estrangeiro. Desde o início do ano começou essa oscilação cambial. Nós tivemos uma queda. No produto dos Estados Unidos especificamente, que é o share número um hoje nosso, ele caiu em 20%. A líder do mercado no setor de viagens marítimas no país quer atrair também mais estrangeiros que podem se beneficiar da desvalorização cambial. Com o nosso aumento de oferta, inclusive em Buenos Aires, a gente está tendo um reflexo sim de mais estrangeiros vindo para o Brasil. Mas o Brasil vai ter que apresentar mais do que belas imagens para trazer estrangeiros. Hoje os Estados Unidos emitiram um alerta para os americanos que viajarem para o Brasil sobre o risco da dengue. É um problema, nós reconhecemos que é um problema, mas não entendemos que isso seja um problema que possa impedir a vinda dos turistas. E aí, Senes, é uma contrapropaganda para inibir o turismo aqui e aumentar lá, né? É, o turismo brasileiro, por contas do governo americano, agora reduziu, né, depois da subida do dólar, mas até o ano passado estava entre a terceira maior renda com turismo nos Estados Unidos. É incrível, se você pensar, é desproporcional, vamos ver que é desproporcional a capacidade de renda brasileira. Estava tendo uma bolha de turismo para os Estados Unidos que não faz sentido, mas do lado deles, eles estavam comemorando, obviamente, quando você tem uma redução de europeus por conta da crise na Europa, você sobe chinês, etc., e o brasileiro estava em terceiro. Então, não sei se foi objetivando realmente recuperar um mercado que ele estava perdendo com a subida do dólar, mas acaba tendo esse efeito também, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Depois de três meses seguidos de baixas, o Brasil voltou a criar vagas formais de emprego. Em março, segundo o Ministério do Trabalho, foram abertas 19 mil vagas. No acumulado do ano, o resultado ainda é negativo, com o fechamento de mais de 50 mil postos de trabalho. Mais de 300 pessoas foram resgatadas hoje no Mar Mediterrâneo pela Marinha Italiana. A operação coincidiu com a reunião da União Europeia, que triplicou as verbas para combater a crise migratória. Os países da União Europeia vão ceder navios e equipamentos para aumentar os resgates e patrulhas no Mar Mediterrâneo, redistribuir os imigrantes pelo continente e ajudar no combate ao tráfico de humanos. Os líderes vão triplicar a verba em cerca de 120 milhões de euros, o equivalente a 480 milhões de reais, e enviar parte do dinheiro para países do Oriente Médio e Norte da África. O objetivo é aumentar o controle das fronteiras por onde saem os refugiados rumo à Europa. Os líderes da União Europeia dedicaram um minuto de silêncio aos cerca de 800 mortos no naufrágio da costa da Líbia. Os 24 corpos, os únicos encontrados, foram levados para Malta. Um funeral foi realizado na região com a presença de ministros europeus. Desde o início do ano, 1.800 pessoas morreram tentando fazer a arriscada travessia em barcos improvisados. O número é 30 vezes superior ao mesmo período do ano passado. Aline. O Mar Mediterrâneo virou um precipício, um penhasco, né? Para onde os africanos vêm se jogando. Não só africanos, mas sírios e demais refugiados de guerras. William, esse aumento da verba da União Europeia para lidar com o problema, no entanto, não chegou ainda ao que a Itália um ano atrás gastava e que deixou de gastar numa maneira de dizer, olha, esse problema é da Europa, não vamos arcar com isso sozinhos. Então, ainda está aquém do que seria necessário para uma operação de resgate e de combate ao tráfico. Porque o grande problema aí é o tráfico. São aqueles que estão lucrando com esses desesperados, né? Que estão se lançando no Mediterrâneo dessa forma. Há uma sinalização de investimento em desenvolvimento, em programas, em países de onde vêm esses refugiados, o que é absolutamente necessário. Mas ainda é, assim, uma gotinha no oceano o que esse orçamento está sinalizando. E com aquele porém, né? De que muitos se opõem a esse financiamento porque dizem, não, se resgatarmos os refugiados, então, aí é que eles vão se lançar nessa viagem com certeza de serem resgatados, de serem salvos e, uma vez salvos, ingressarem na Europa, não é? O drama, então, é muito grande e a quantidade de problemas que envolvem esse fenômeno desses refugiados se lançarem no Mediterrâneo é muito grande. Envolve deslocamentos forçados, guerras civis, subdesenvolvimento, pobreza extrema, falta de perspectivas. Tudo isso tem que ser lidado nas países de origem, de fato. A seguir, as ações em comemoração ao Dia Mundial do Livro e as imagens captadas pelo telescópio Hubble durante 25 anos.